O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 15 do Evangelho de São João, e Jesus, que ontem falava, nos chamava a permanecer unidos a Ele, para que pudéssemos dar fruto. Hoje Ele diz, Ele inicia, então no versículo 9, fazendo essa afirmação, que talvez nós não tenhamos meditado suficientemente. Jesus diz, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Imagine meus santos, que afirmação. Jesus está falando, que da maneira que o Pai, que Deus, o amou, Ele o Filho, por natureza, Ele o Filho amado, Ele o Filho predileto, Ele, que é o amor do coração do Pai. Imagine, o Pai, Ele, que nós temos como reflexo, como imagem. Por exemplo, quando nós olhamos Isaac e Abraão, Isaac, o amor de Abraão por Isaac, é apenas um reflexo, fugidio, um reflexo imperfeito, do amor do Pai pelo Filho. O amor dos pais aqui da terra, pelos seus filhos, é sempre uma imagem imperfeita, fraquinha, do amor de Deus, do Pai pelo Filho. E Jesus então diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Meus irmãos, nunca seria demais meditar e refletir sobre esse amor, mas não apenas com a nossa inteligência, com o nosso cérebro, mas pedir a Deus que nos aumente a fé, para que nós compreendamos, para que nós creiamos, para que nós mergulhemos cada vez mais nessa realidade do amor de Deus. Porque sem sombra de dúvidas, quanto mais crermos no amor de Deus, mais livres nós seremos de apego a nós mesmos, de apego aos outros e de apego às coisas da terra. Porque meus irmãos, se nós soubéssemos, se nós crescemos como somos amados, quão grandemente somos amados, nós seríamos muito mais livres para amar a Deus de volta, e generosos para dar a Deus aquilo que Ele nos pede. Por quê? Porque Ele me ama, eu creio no Seu amor, e eu sei que tudo o que Ele me pede, é sempre o melhor para mim. Todo pecado, ou toda falta de generosidade para com Deus, é sempre uma desconfiança. Será mesmo que Ele me ama tanto assim, que vale a pena por Ele isso sacrificar? Você pode dizer, padre, mas eu nunca verbalizei isso. Ou talvez você nunca tenha pensado exatamente assim. Mas isso acontece todas as vezes que você comete um pecado, porque você preteriu a Deus e preferiu o pecado. Você deixou de lado o amor de Deus e escolheu o amor desordenado a si mesmo, as criaturas ou as coisas, as criaturas humanas ou as coisas. Pois bem, então Jesus diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Meus irmãos, Jesus nos pede que nós permaneçamos no Seu amor, não porque Ele necessite do nosso amor. É claro que quando nós amamos alguém, nós queremos ser por Ele amados. Mas no caso de Deus, Ele quer ser amado por nós, por puro amor, por pura gratuidade. Ele não necessita do nosso amor para ser feliz. Mas Ele sabe que a nossa felicidade consiste no amor a Ele. Então quando Deus diz, permanecei no meu amor, é porque Deus sabe que isso é o melhor para nós. E quando a expressão diz aqui, permanecei no meu amor, isso indica uma atitude renovada a cada dia. Quem permanece está ali no ser, está ali naquela situação, a cada dia. Então isso indica uma certa perseverança, uma luta cotidiana para permanecer no amor a Deus. Mas você poderia perguntar, mas Padre, o que significa permanecer no amor de Deus? O que significa permanecer em Jesus? Ora, não significa você estar sentindo constantemente algo bom, gostoso, agradável a respeito de Jesus. Isso é sentimento, os sentimentos são instáveis e o sentimento é uma realidade cerebral. Nós precisamos permanecer no amor de Deus, é aquela vontade, é aquela decisão tomada na fé de dizer, Eu quero amar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero amar a Deus, as 24 horas do meu dia. Eu quero amar a Deus, e eu quero amar a Deus, todos os dias da minha vida. E eu vou, com a graça de Deus, me empenhar, independentemente dos meus sentimentos. Eu vou, com a graça de Deus, eu vou, com a graça de Deus, eu vou, com a graça de Deus, e servir a Deus, mesmo quando eu não senti vontade de servi-lo e segui-lo. Mas, eu me decidi, percebe? É uma decisão, é um ato de vontade, iluminado pela fé. Deus merece ser amado eu necessito de amar a Deus, não é apenas é verdade, Deus merece ser amado, mas além de Deus merecer ser amado eu preciso amar a Deus porque a minha salvação a minha felicidade a minha realização depende exatamente disso de eu amar a Deus então Jesus Ele diz permanecei no meu amor e como é então que nós iremos permanecer no amor de Deus se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor meus irmãos nós muitas vezes constantemente aqueles que estamos iniciando no caminho de Deus constantemente somos tentados a pensar que quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus nós de alguma maneira nós somos privados de algo bom que obedecer aos mandamentos de Deus é de alguma maneira perder uma felicidade mas isso é o diabo que coloca na sua mente que sugestiona você a isso que quando Jesus diz se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor quando Jesus nos chama a guardar os seus mandamentos é porque nós precisamos guardar os mandamentos de Deus imagine alguém que diz assim não tome veneno veneno vai matar você e a pessoa dá essa ordem ela dá esse mandamento e a pessoa diz ah ela só quer que eu faça a vontade dela ele só quer que eu faça a vontade dele ele não quer que eu tome veneno seria loucura ele está dizendo não tome veneno porque o veneno matará você quando Deus diz não peque é porque o pecado matará você é porque o pecado será já que neste mundo infelicidade mesmo que lhe traga algum prazer momentâneo como a droga por exemplo ela traz alguma satisfação mas o preço é muito alto da mesma maneira que o pecado ele pode trazer alguma satisfação a vingança uma pessoa só se vinga porque existe alguma satisfação em se vingar só que você mata o seu coração quando você compactua com a vingança quando você rouba você tem algum ganho algum prazer porque você rouba algo que de alguma maneira apetece aos seus sentidos só que você cometendo aquele ato você se torna ladrão você caiu naquele pecado e o salário do pecado é a morte um marido que trai a sua esposa isso ele faz porque ele dá alguma compensação mas a partir do momento em que ele consente com aquele pecado a morte entra na sua alma a tristeza da morte entra na sua alma e a tristeza da morte entra na sua alma já aqui neste mundo não é apenas que ele vai sofrer a morte eterna mas ele já começa a experimentar a tristeza e o amargor do pecado já aqui neste mundo é por isso então que Jesus quer que nós já aqui neste mundo sejamos felizes quando ele diz se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor então nós precisamos de fé porque nem sempre a nossa inteligência ela consegue compreender de imediato esta verdade de que a lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma os mandamentos do Senhor são brilhantes para os olhos uma luz de que a vontade de Deus é sempre boa mesmo que às vezes se nos apresente como exigente que Deus sempre quer a nossa felicidade mesmo que para isso possamos passar por alguma dor por alguma renúncia que nos custe mas ele me ama e ele me ama como é amado pelo Pai então eu posso confiar no seu amor eu posso apostar nele todas as minhas fichas e eu posso e devo preferi-lo a mim mesmo preferir Deus a si mesmo preferir Deus a própria vontade e combater com o pecado até o sangue combater contra o pecado até o sangue isto é até o sofrimento de mim mesmo porque eu sei que este momento de dor redundará numa felicidade sem fim mas vamos aqui concluir o que Jesus diz e ele diz assim eu vos disse isso permanecei no meu amor guardai os meus mandamentos eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa percebe aqui Jesus não é um Deus é voluntarioso que ele quer simplesmente porque quer que a sua vontade nós façamos mas é um Deus bondoso é um Deus de amor que quer que nós façamos a sua vontade pois na sua vontade consiste a nossa felicidade por isso meus santos nós precisamos repito aqui o que disse a poucos instantes nós precisamos combater o pecado com todas as forças da nossa alma olha que nós se tivéssemos tempo nós iríamos caminhar um pouco mais mas eu quero já que eu tenho que escolher um ponto eu vou me aprofundar nele mas a felicidade o permanecer no amor de Deus não consiste simplesmente em fugir dos pecados que contrariam os dez mandamentos mas consiste em estar na vontade de Deus fazer a vontade de Deus independentemente de qualquer que ela venha ser isto é não apenas dizer eu vou viver os mandamentos mas de dizer eu vou fazer a vontade de Deus porque quando eu descobri a vontade do meu Senhor quando eu descobri a vontade de Deus eu quero fazê-la com todo o meu coração vontade de Deus conhecida vontade cumprida pois bem mas vamos aqui nos ater ao ponto dos mandamentos de Deus então nós precisamos o que? fugir do pecado com todas as nossas forças porque? porque eles nos privam deste encontro com Deus deste permanecer no amor de Deus deste crescer cada vez mais na amizade com nosso Senhor São Paulo na quer dizer tradicionalmente a carta aos hebreus é dada a São Paulo então ok no capítulo 12 hebreus capítulo 12 no versículo quarto o autor da carta aos hebreus diz assim ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado meus irmãos permanecer no amor de Deus deve nos levar a uma luta contra o pecado até o sangue deve nos levar a uma luta contra o pecado a cada dia para que eu permaneça no amor de Deus para que eu guarde os mandamentos de Deus para que eu não traia a Deus para que eu não me afaste de Deus então é uma luta cotidiana que deve ser renovada a cada dia então a cada dia acordar e dizer Senhor eu quero ser fiel a Ti e aos Teus mandamentos a todos os Teus mandamentos mesmo a custa do meu próprio sangue hoje meus irmãos hoje meus irmãos nós também celebramos São Domingo Sábio é dia dele daquele jovem daquele adolescente que tinha como lema antes morrer do que pecar percebe aqui meus santos a fibra deste menino que deve ser exemplo para todos nós antes morrer do que pecar por quê? porque ele queria permanecer no amor de Jesus ele queria guardar todos os mandamentos de nosso Senhor e você não precisa o grande problema nosso e principalmente do homem moderno é que ele acha que ele precisa sentir aquilo em que ele professa a sua fé isto é todos nós não é apenas São Domingo Sábio não todos nós devemos dizer a cada dia eu prefiro a morte a desagradar a Deus com algum pecado eu prefiro a morte a cometer qualquer pecado eu prefiro a morte a desobedecer qualquer dos mandamentos de Deus aí você diz padre mas será que eu não estou sendo mentiroso quando eu digo isso? ora se você está se a sua crise de verdade está porque você diz isso sem derramar lágrimas sem sentir o coração compungido entenda você não precisa derramar lágrimas e nem sentir o coração apertado e cheio de amor ao dizer isso você já é suficiente quando você com a sua inteligência iluminada pela fé você diz Deus é digno de ser amado e eu devo e eu sei que essa é a vontade de Deus que eu lute contra o pecado até o sangue eu sei que essa é a vontade de Deus que eu esteja disposto a morrer do que pecar porque Deus deve ser amado acima de todas as coisas pois bem isso eu quero para a minha vida independentemente dos seus sentimentos você percebe que a sua carne que a sua natureza humana se revolta que você não que você não quer morrer que você não quer se sacrificar que você não quer passar por dificuldades mas você com a sua inteligência iluminada pela fé você diz assim eu quero eu prefiro eu sei que isso deve ser querido eu prefiro a morte a negar a Deus mas claro tendo sempre em mente de que você precisa suplicar a graça de Deus a cada instante para que ela sustente você na oração coleta da missa de hoje uma oração muito bonita nós ouvimos exatamente isso ó Deus vossa graça força da perseverança aqueles a quem destes a graça da fé e nós precisamos perseverar em quem no amor de Deus permanecei no meu amor perseverai no meu amor mantende mantende-vos no meu amor ora e o que isso significa lutar contra tudo aquilo que em nós se levanta como pecado mesmo que para isso nós precisemos Hebreus capítulo 12 versículo 4 precisemos resistir até o sangue meus santos peçamos a intercessão deste grande jovem cristão santo São Domingos Sávio que nós também acolhamos na nossa vida esse desejo antes morrer do que pecar que nós e se a sua natureza se revolta se o seu coração até se entristece que então que a sua fé o ilumine que a sua fé o fortaleça e você retome a sua fé isto é é isso mesmo eu preciso estar disposto a morrer a antes morrer do que pecar a antes morrer do que desagradar a Deus então meu Deus concede-me a tua graça concede-me a tua graça para que eu persevere nesta fé concede-me a tua graça para que eu não desperdice o teu sangue na cruz Jesus derramou o sangue o seu sangue na cruz para nos salvar Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos tirar das trevas do pecado para a graça Jesus derramou o seu sangue o seu amor na cruz para nos tirar do erro para a verdade mas nós precisamos permanecer nesta verdade nós precisamos permanecer neste amor nós precisamos permanecer nos mandamentos de Deus então nós precisamos perseverar na graça de nosso Senhor e é por isso então que repito e termino vinde repito e termino a oração coleta da missa de hoje vinde em socorro das vossas criaturas vamos rezar em casa pegue essa oração coleta de hoje e faça o propósito de pelo menos rezá-la três vezes hoje mas de você repito você não precisa soluçar em lágrimas mas que você reze com toda a sua atenção estando inteiro inteira nesta oração dizendo de verdade vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons de quem sabe que por si mesmo não vai conseguir permanecer no amor de Deus de quem sabe que por si mesmo não vai conseguir perseverar neste propósito antes morrer do que pecar de quem sabe de que por si mesmo não vai conseguir resistir até o sangue então vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons para que não falte a força da perseverança aqueles a quem destes a graça da fé que são domingo sávio interceda por todos nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus te abençoe 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 Obrigado.